Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês bem rapidinho de uma dica bem legal e eu queria mostrar pra vocês. Aqui olha, eu tenho pimenta. Eu amo comprar essas pimentas aqui, sabe? É molho de pimenta, não são pimentas nem muito ardidas e também não são pimentas tipo pimenta doce. Ela fica no meio termo e eu amo esse tipo de pimenta. Geralmente o molho acaba e a gente tem que ficar cortando e usando o restinho da pimenta e dá muito trabalho. Aqui olha, eu já cortei, mas eu guardei um restinho pra mostrar pra vocês como que eu faço a pimenta pra depois que ela acaba o molho assim pra gente aproveitar mais ainda e ficar muito gostoso pra gente pôr na carne, pra pôr onde você quiser. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Eu vou usar alho. Aqui eu usei essas cabecinhas de alho e vou usar cebola também. Essa cebola eu vou usar bem pouquinho porque a cebola solta água e eu não tenho muita pimenta aqui. Se eu tivesse mais pimenta eu usaria mais ou menos uma meia cebola, mas como eu tenho bem pouca pimenta, eu ainda não tenho muita pimenta, então eu vou usar esse tantinho de cebola aqui. E o pessoal aqui em casa gosta muito de alho. Se aí na casa de vocês as pessoas não são tão chegadas em alho, então diminui um pouquinho o alho. E a pimenta doce, que é uma pimenta de cheiro, né? Uma pimenta muito gostosa. Eu uso muito a pimenta doce e quando eu faço, bato ela aqui junto com essa pimenta, fica um cheiro muito bom, fica um molhinho muito gostoso. Se você quiser, você pode pôr tomate também, mas eu não vou colocar, eu só vou usar esses ingredientes e vocês vão ver como vai ficar ótimo. E também vou usar uma xícara de chá de vinagre. Esse vinagre aqui, eu tô usando esse aqui, gente, o vinagre de, olha só, vinagre de vinho branco. Eu gosto bastante desse vinagre, então vou usar uma xícara de chá de vinagre. E vou bater tudo no liquidificador. Pronto, agora eu vou colocar tudo aqui no liquidificador, olha. Tudo junto, gente, não tem segredo. Vou colocando tudo aqui, olha. E vou colocar a pimenta, tudinho, olha. Com semente e tudo. Agora, gente, por último, eu vou jogar o vinagre. Pronto. Olha só. Agora é só bater, gente, fechar e bater no liquidificador. Olha, é muito simples, uma dica muito simples e muito boa, gente. Eu vou batendo... Ai, deixa eu ligar ali que tá fora da tomada. Pronto, meninas. Eu bati aqui mais ou menos um minuto, um minuto e meio e já tá pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Que molho bonito, gente. Deixa eu pôr aqui no potinho de novo pra vocês verem. Olha só. Hum, o cheiro tá maravilhoso. Muito bom. Olha isso. Rendeu quase... Ai, caiu um pouquinho aqui. Mas rendeu quase meio potinho, gente. Olha isso. E fica muito bom, muito fácil pra pôr em carnes, pra temperar, assim, maravilhoso. E eu queria muito dar essa dica pra vocês, que é uma coisa muito fácil de se fazer. E, às vezes, a nossa pimenta acaba aquele molhinho e a gente fica cortando a pimenta, tendo aquele trabalhão. Aqui não. Aqui já a gente já misturou com o alho, com a cebola. A gente já colocou a pimenta doce aqui. Então, já tá praticamente o molho pronto aqui e muito facinho de fazer, olha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica bem rapidinha que eu vim dar pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.